Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e nesse vídeo nós vamos aprender a criar um olho em 3D usando o programa Autodesk 3ds Max e vamos renderizar esse olho utilizando o renderizador V-Ray, que é um plugin de renderização aqui para o 3ds Max. Essa videoaula foi pedido por um dos nossos amigos que nos acompanham lá no canal do YouTube. Eu vou fazer a leitura para vocês aqui rapidamente do pedido só para a gente poder entender. Nós temos aqui o pedido do nosso amigo Antônio Marcos Pocente ou Antônio Sarandi. O Antônio diz o seguinte, gostei da aula, ele se refere aqui a aula da modelagem do cilindro 3D e ele diz aqui o seguinte, gostaria de fazer um pedido para você modelar olhos realistas com pálpebras, íris, tanto de humano quanto de gato, no caso felinos, no 3ds Max e ZBrush. Bom Antônio, primeiramente eu quero agradecer aqui o seu pedido e seu comentário que foi feito aqui no nosso canal do YouTube e a primeira coisa que eu quero aqui já esclarecer para você é que nós sempre tentamos fazer aulas razoáveis para não ficar muito longo e muito tedioso. Então eu vou tentar abordar isso aqui de uma forma mais resumida para que você possa, ou tenha aí a possibilidade de fazer o olho tanto do ser humano quanto do gato usando as mesmas técnicas, tá bom? E é claro, eu vou fazer aqui de uma forma mais resumida, mas se vocês quiserem é só compartilhar esse vídeo, curtir bastante aí, mostrar para os seus amigos que quanto mais a quantidade de visualizações, maior é que a quantidade de vídeos que nós vamos prosseguir com o mesmo assunto. Então basta vocês pedirem aqui nos comentários, compartilhar, curtir e fazer aí o que vocês fazem de melhor aí, que é acompanhar o nosso canal e também sempre deixar aí o seu apoio, tá bom? Bem, para fazer esse olho, a primeira coisa, como sempre, nós devemos buscar as referências e não é diferente aqui para as outras videoaulas que nós já fizemos. Então vamos acessar, por exemplo, o Google, que é uma ótima biblioteca de referências e vamos procurar referências de olhos, de seres humanos, de gato e assim, dependendo do que você for criar. Então aqui eu vou abrir o navegador, vamos sair aqui do nosso amigo Photoshop, vamos lá dentro do nosso navegador, eu estou utilizando o Firefox, eu vou colocar aqui olhos, tá bom? Somente essa pesquisa aqui. E vamos acessar as imagens do Google Imagens. Aqui dentro de olhos, eu consigo perceber aqui algumas imagens de olhos, mas eu queria algo mais específico, por exemplo, uma textura de olho. Então vamos colocar aqui texturas de olhos, vamos colocar aqui na pesquisa, textura de olhos. Eu já estou até digitando aqui em inglês, né, pelo hábito, mas vamos lá, textura de olhos. E eu vou encontrar aqui algumas texturas, mas observem que a maioria das texturas aqui, elas vão aparecer com marca d'água, não sei se dá para ver no vídeo, ou talvez texturas que não dão, assim, uma boa resolução para a gente poder trabalhar. Uma dica que eu passo para vocês, nesse caso, é pesquisar o termo em inglês. Então vamos colocar aqui, Ayers, textura. Então coloquei aqui o termo, e nós vamos encontrar agora muito mais referências, e referências de boa qualidade. Mais uma coisa interessante a se fazer aqui, é vir na ferramenta do Google, e colocar o tamanho como grande, e assim ele vai selecionar somente as imagens maiores. Claro que a resolução, ela vai fazer ali uma diferença no resultado final, então é importante que vocês baixem imagens de texturas de olhos que tenham boa resolução. E além disso, nós temos aqui também algumas referências de imagens, então nós podemos usar toda a informação nesse momento, que vai nos ajudar a criar o nosso olho em 3D. Então eu vou começar baixando essa imagem aqui do Pinterest, vamos pegar essa imagem aqui, vamos salvar lá no nosso, na nossa área de trabalho, numa pastinha, e assim por diante. Vou salvar aqui primeiro. Perfeito, já salvei aqui a textura do olho, coloquei aqui o nome como olho textura, o formato é JPEG, então é um formato que vai ser aceito ali tranquilamente no programa 3ds Max. E agora eu preciso de mais algumas referências para saber como é esse olho. Eu já fiz esse olho em 3D, eu já tenho ali uma certa experiência em fazer esse tipo de modelo, mas para vocês que não conhecem, é muito importante que você venha aqui na textura e nas informações e busque o máximo de informações possíveis. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, olho humano, eu acredito que isso aqui vai gerar mais resultados. Aqui eu já tenho mais ou menos ali a formação física do olho, na vista lateral, então observem que não é uma bola como muitas pessoas imaginam, né? Nós temos esse relevo na frente aqui formado pela córnea, temos o buraco ali, a entrada da íris e assim por diante. Então tudo isso aqui vai nos ajudar, claro que eu não preciso fazer o olho com esses detalhes, esses nervos, né? Essas coisas que um olho de verdade possui, porque nós apenas vamos representar esse olho no 3D. Então eu não preciso fazer todos esses detalhes. mais aqui à frente eu vou salvar essa imagem também, vamos salvar lá dentro da nossa pasta, vou colocar aqui como ref01 e salvei, beleza. Posso fechar isso aqui e procuro agora novas referências de imagens. Então eu vou pegar aqui uma outra imagem do olho de frente, pode ser esse olho aqui, um olho feminino, vamos abrir essa imagem, um olho bem bonito, azul, né? Vamos salvar essa imagem aqui também dentro da nossa pasta de olhos azuis, perfeito, e eu vou buscar aqui talvez mais uma referência apenas, para a gente poder ver esse olho de lado, o olho aberto na lateral. Então aqui eu posso buscar mais imagens, vamos ver o que eu vou encontrar aqui. Aqui nós temos algumas referências de olhos já em 3D, olhos prontos, né? Vocês vão ver aí como que seria mais ou menos aqui a informação do olho. Mas vamos continuar descendo aqui a nossa rolagem, e eu preciso desse olho na lateral. Eu acredito que nessa imagem aqui mais ou menos, nessa posição, seria interessante. Eu vou voltar aqui nas pesquisas, vamos vir aqui nas pesquisas, vou colocar somente como olho, vamos ver aqui se vai aparecer mais imagens na lateral. Então aqui olhando, perfeito, temos uma imagem aqui que já ajuda um pouquinho. Essa imagem aqui eu posso salvá-la agora, vamos salvar lá dentro da nossa pasta, e vamos colocar como ref02. Bem, já temos aqui algumas imagens que nos ajudam, aqui também tem uma ótima imagem, mostrando o olho de lado aqui, com esse efeito da córnea, da transparência, né? Vamos salvar essa imagem também, como ref03. Quanto mais informações eu tiver, melhor, para poder executar a minha modelagem, e o meu resultado em 3D, tá? Bom, isso aqui já é o suficiente, agora vamos lá para dentro do 3ds Max, começar a construir o nosso olho. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um plane, pressionando o botão Ctrl, vou tirar os segmentos dele, deixar somente um segmento para cada lado, e vamos arrastar a nossa primeira imagem de referência aqui para cima. Então eu vou pegar essa imagem aqui dos olhos azuis, vejam que o olho já abriu aqui, vou deixar no fundo do nosso grid, mais ou menos nessa posição, botão F de Front, e o botão G para ocultar o grid. Então temos aqui o olho humano, a primeira vista desse olho. Agora eu tenho que criar o nosso primeiro objeto 3D, que vai formar esse olho. Geralmente nós utilizamos a esfera, então nós podemos pegar aqui a esfera, criar uma esfera aqui em frente a esse olho, mais ou menos nesse tamanho aqui, representando aqui o olho, e vamos deixar essa esfera aqui nessa posição mesmo, ele já está bem aqui no centro do grid, ou pelo menos mais próximo possível do centro. Agora para eu poder ficar mais fácil de visualizar tudo aqui, conforme nós formos evoluindo, eu vou linkar esse olho à nossa esfera, então vamos fazer aqui um Select and Link, vamos linkar, e eu vou pegar esse olho aqui, vamos centralizar, zerando os valores aqui, 0 no X, Y e Z. E aqui nós temos a centralização perfeita em relação ao grid. Vamos lá para a perspectiva novamente, botão P e o botão G, para ocultar o grid, e temos aqui a primeira bola representando o olho. Essa esfera aqui, ela tem um total de 32 segmentos, então isso aqui já é o suficiente, e agora nós vamos aprender a aplicar a textura nesse olho aqui, ou nessa bola, nessa esfera. Vamos lá na nossa pasta mais uma vez, vamos pegar essa textura aqui, já vamos aplicar diretamente na esfera, e vejam que o olho não aparece da forma correta, ele vai fazer esse efeito aqui. Agora eu vou aplicar um mapeamento nele, vamos lá nos modificadores, dentro da nossa lista, do Modify List, e vamos pegar aqui UVW Map. UVW Map ele nada mais faz do que projetar essa textura, em uma direção X, Y ou Z. No nosso caso aqui, eu vou pegar o UVW Map, UVW Map selecionado, e ele já está projetando aqui na direção Z. Eu posso projetar na direção Y ou X, vejam que as três direções aí, vai projetar perfeitamente, mas para aproveitar essa topologia, eu vou projetar na direção Z aqui para a gente, tá bom? Bem, a próxima parte agora, é começar a modelar esse olho, e observe que a projeção também, projeta dos dois lados, mas não tem problema ter, essa córnea aqui no fundo, porque isso aqui vai ficar escondido, dentro do globo ocular, então não tem problema isso aqui acontecer, tá? Caso eu precise, mostrar o olho por completo, aí eu teria que fazer o mapeamento, da parte de trás, desse olho, que não é difícil também, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui mais uma vez, vamos aplicar um modificador Edit Poly, para poder editar esse objeto, agora eu vou selecionar o sub-objeto Edge, vamos lá no nosso painel Graphite Modeling, e vamos vir aqui no menu Edit e Shift Loop, Shift Loop vai adicionar um recorte aqui, eu não sei se dá para ver, mas ele vai adicionar um recorte aqui, bem próximo a córnea, mais ou menos aqui está bom, perfeito, agora eu vou destacar essa parte aqui, selecionando com Ctrl Polygon, vamos fazer um Grown, e vamos destacar essa parte, então vamos vir aqui em Detach, vamos detachar o elemento, vejam aí que eu detachei o elemento por completo, vamos rotacionar um total de 180 graus, vou até habilitar a opção Snap Angle, rotacionamos 180 graus, observem que aqui abaixo, nós temos um total de 180 graus, que foi rotacionado no eixo Z, e agora eu reposiciono novamente, para poder reposicionar, eu vou voltar aqui no nosso painel, vamos dar um Flip na seleção, flipando a malha para fora, e eu vou habilitar a opção Snap Toggle, com a opção Snap Toggle, eu consigo travar Vertex com Vertex, e temos aqui essa parte externa do olho, veja que o olho já está praticamente pronto, claro que eu ainda tenho que fazer algumas coisas aqui, para melhorar um pouco a visualização, mas isso aqui já me dá uma noção, mais ou menos de como que vai ficar. Snap Toggle, 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 Legenda Adriana Zanotto